Eu sou Eleusa Ferreira, da ETI Yoga Benário. Nós ficamos com a média 8,1 no IDEB de 2019, nos anos iniciais. Nosso foco foi valorizar o aluno, fazer ele acreditar que ele é capaz, e assim a gente foi fazendo atividades diferenciadas, para que aqueles que estavam menos desenvolvidos alcançassem os outros, porque a gente pega a criança assim ainda no quarto ano, que nós trabalhamos, quero só enfatizar isso, a gente trabalha com o quarto para seguir com o quinto ano. Porque ficando dois anos com a criança, dá para fazer um trabalho melhor, a gente conhece melhor o aluno, conhece mais a família, e aí você consegue fazer um trabalho diferenciado. Então a gente procura ver qual a deficiência do aluno, qual a dificuldade que ele tem, onde foi que ele não se envolveu bem. Aí eu cheguei até a fazer atividades de terceiro ano, com o mesmo conteúdo, mas com o nível mais baixo, o nível mais fácil para que ele acompanhasse depois a turma, ou seja, seguisse o conteúdo normal. Nós tínhamos uma coisa que para mim faz toda a diferença, reforço cara a cara, o menino não está bom, não desenvolveu bem, então vamos tirar um tempinho para ele. Eu peguei várias aulas, várias livre docência para trabalhar com eles, vários planejamentos, muitas vezes eu planejei em casa para chegar aqui, eu deixava um tempinho livre, tirava um pouquinho para o planejamento, porque a gente tem que estar com a coordenadora para ver como é que está andando todo o trabalho, e aí a gente tirava um pouco desse tempo para fazer aquela atividade diferenciada com o aluno que ainda não estava no nível que a gente desejaria para aquela série. E o diferencial mesmo foi o trabalho individual, o reforço. Depois que a gente via que aquele aluno estava preparado, conseguia fazer as atividades em sala, a gente voltava ele para a sala de aula, normal, atividade normal, trabalhava ele para ele não sentir diferente, não sentir menos, e eles aceitavam. Tanto é que até quem estava excelente dizia, tio, eu também quero ir, eu também quero ir. Porque a criança que ia para lá voltava motivada, ele tirava a dificuldade que ele tinha, ele aprendia o que era necessário para ele fazer e ter a mesma igualdade dos coleguinhas na sala de aula. Depois a gente levava outro grupo de alunos, para que fizesse o mesmo trabalho. Até que a gente conseguiu o nível bom, quando passou para o quinto ano, que seria o ano do IDEB mesmo, a gente já estava com a turma bem assim, quase igual. Já dava para fazer um trabalho excelente. Meu nome é Eliane Severo, e para a gente conseguir essa nota de 8.1 no IDEB de 2019, nós trabalhamos muito. Primeiro a gente fez um diagnóstico dos alunos, para a gente ver como estava o nível dele, principalmente na leitura, na escrita. Aí nós começamos a trabalhar. Trabalhamos bastante reforço, e o material, sempre confeccionando, material didático para trabalhar com eles. Trabalhei com caixinha de textos, que é muito importante você trabalhar com vários gêneros textuais. E outra coisa que eu fiz, que eu trabalhei bastante com eles, foi a questão do envolvimento com os pais. Aí eu tive uma ideia, fiz um caderno, onde eu mandava um texto, e ele ia ler para o pai em casa. E lá ia uma listazinha de perguntas para o pai, e o pai ia avaliar o filho na leitura. E isso deu tanto certo, que os pais começaram a avaliar, e começaram a colocar os pontos positivos, né? E os pontos que eles precisariam melhorar. Aquilo que a gente já sabe dentro da sala de aula. Então, quando os pais começaram a dar esse incentivo, e avaliar o próprio filho, escrever no caderno, mandar para a professora, aí eu chegava e conversava com eles. Falei assim, nossa, que legal. Então, vamos trabalhar isso aí, para quando você for ler para a mamãe de novo, você não tem mais esse probleminha. Então, foi um dos diferenciais. É a questão do diálogo com os pais. É muito importante, senão a gente não consegue. Porque muitas vezes você trabalha sozinha na sala de aula, e quando o aluno chega em casa, o pai muitas vezes não olha o caderno. E quando a gente tem esse diálogo com o pai, o pai já vai, olha, tem recadinho da professora, não tem. São coisas assim que toda escola trabalha. Só que a gente trabalha assim com amor, e pesquisa direitinho, e a gente vê direito se aquele material realmente vai dar certo. Trabalhamos com alguns que a gente tentou e não deu. Pegamos exemplos de outras escolas também. Tchau, 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 tchau